Hoje é quinta-feira, dia de BZK na Band, e hoje o nosso boleiro do YouTube vai encarar um desafio diferente. Vai vestir o capacete e competir no kart. E aí, será que ele manda bem com o volante? Estamos em São José dos Campos, agradecer ao Kart Center, obrigado por ceder a pista pra gente, e hoje vai ter uma disputa à la Fórmula 1, dia de treino. É o sabadão da Fórmula 1, porque a Fórmula 1, você sabe né, é aqui na Band. Salve, salve Vale do Paraíba, você sabe que Fórmula 1 é na Band, e hoje eu trouxe meu parça Leonardo, que é um cara fera, conhece tudo do kart, e também conhece tudo de Fórmula 1, E vai dar uns toques aqui pra gente, que eu vou correr pela primeira vez aqui, eu tô correndo nesse kartódromo aqui, já andei na vida, uma vez Leonardo. Uma vez? Uma vez. Você andou aqui mesmo? Foi em Londrina, eu acho. Londrina? Londrina é capital de Stock Car, tem um monte de coisa. É, tem bastante corrida lá no autódromo. O Leonardo já chegou a treinar profissional né? Sim, profissional, lá na Aldeia da Serra e no Interlagos, exatamente. Eu sou repórter acima da média, desculpa. E por causa da pandemia, ele ia começar as competições e não deu né? Não deu, não fechou, patrocínio, tudo né, todo mundo pulando fora. Tá acompanhando a Fórmula 1 na Band? Tô, acompanho. E quem que você acha que vai ser o campeão esse ano? Ah, eu acho que vai ser o Lewis Hamilton né? O Hamilton geral? Ah, não tem como, é muito experiente né? Falamos sobre Fórmula 1, só que agora eu quero ver na prática. Disseram que o melhor tempo tá ali ó, 39,55. Vamos ver se a gente bate esse tempo aí Leonardo. Vamos sim. Vamos fazer que nem no sabadão de Fórmula 1. Vamos fazer o tempo tá Leo? Vamos sim. Eu provavelmente vou perder, lógico que eu vou perder. Mas a disputa tá lançada. Você acha que você vai ganhar de mil ou não? Ah, vou ganhar né? Acho que vai né, com certeza. Vamos pra corrida. Você viu o cara ali né, Bernardo? Eu tô com a minha luva de neve aqui. Minha luva de neve. Sentiu o piloto profissional aqui né, Bernardo? Pô, você tá embaçado hein. Eu tô com a minha luva de neve aqui. Obrigado. Obrigado. Eu sou o Beto, eu não tomei uma volta. Uhul, saí vivo. O Léo, meu objetivo foi cumprido, eu não tomei uma volta. Qual foi o melhor tempo? Minha melhor volta, 45. Ah, tá bem. Da próxima vez quero ver você, Andressa, quero ver o Carmo, Nicolini, quero ver todo mundo da Band, que agora eu já estou treinado, vou arrebentar todo mundo. Léo, obrigado mais uma vez. Obrigado a galera do Kart Center aqui do São José dos Campos. Quem quiser dar uma brincada aí, andar de kart é muito legal, recomendo. Só vim, mano, tamo junto. Até a próxima quinta-feira com vocês aí do estúdio. Tchau.